Que maravilha que ficou esse prato! Depois de ter esbatido a primeira camada dele ali com o verde claro, e vocês verão que eu fiz esse prato em várias cores, eu variei sempre dois tons da mesma cor, então, verde claro com verde escuro, um azul claro com azul escuro, e assim por diante. Eu fiz aqui na parte externa só pinceladas com o pincel chato, e depois com o pincel oval eu fiz essas escamas ali formando uma borda interna. Em seguida, com um carimbo maravilhoso, que é o Mexica da minha coleção com a Carimbe Cri, eu carimbei em forma de grega toda a extensão da borda, e não deixei espaços vazios. Depois eu fiz só um detalhe aqui com uma limpeza. Esse prato é muito a minha cara, ele é um borro chique, gente, e ainda, observem que a gente colocou ouro na borda do prato. E na parte externa do bowl, que eu acho que não vai dar para vocês verem, a gente colocou um tom de caramelo só pincelado. Cada cor mais linda do que a outra. Esse jogo é muito chique, apesar de ter um toque rústico e também despojado. Ele fica maravilhoso nas mesas mais elegantes, mas também ele combina com uma praia, com um jantar descontraído. Enfim, é um jogo super versátil. Você pode colocar aí um suplá de prata, que ele vai ficar tão lindo quanto. Espero que vocês tenham amado mais esse projeto. E se sim, salva aqui na bandeirinha, para você não esquecer dele e realizá-lo depois. Clica no aviãozinho e compartilha com todo mundo, que vai amar conhecer o meu trabalho. E deixe seu like, o seu comentário, porque eu amo escutar você, e isso tudo é super importante para mim. Tá? Um beijo, gente!